Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando pra você conteúdo muito inteligente. E como é que a gente faz isso? Trazendo especialista por episódio, e agora uma novidade, Papo no Auge também no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos. Estamos também no YouTube, se inscrevam e vamos compartilhar conhecimento. Hoje o papo é sobre inovação, sobre mercado. A gente sabe, pelo contexto capitalista no qual a gente vive, que a competição sempre esteve presente no ambiente dos negócios. E a transformação digital, pela qual estamos passando, mudou profundamente o comportamento do consumidor. Isso fez com que as companhias precisassem se adaptar. E assim, investir em inovação nas organizações se tornou o fator principal de competitividade, visibilidade e eficiência. Pensando nisso, a gestão da inovação se tornou um requisito básico para gerar soluções, entregar valor ao consumidor e reduzir custos. Porém, na prática, ainda são poucas as empresas que conseguem implementar essa cultura em seus processos. Segundo pesquisa global do MIT Center for Information Systems Research, realizada em 2019 com mais de mil companhias, apenas 16% das empresas brasileiras estavam prontas para o futuro quando comparadas a 22% das empresas em geral. E isso nos dá alguns indícios. E para trocar uma ideia conosco sobre gestão da inovação neste Papo no Auge, convidamos o publicitário Reginaldo Neto. E segura que lá vem testão, pois o currículo do Reginaldo é largo. Ele é empreendedor há mais de 12 anos. É sócio da Mirar Tecnologia em Gestão, empresa de TI especializada em projetos de PDI nos setores de óleo, gás e energia. Foi coordenador pela Mirar dos projetos Gestão Negócio a Negócio e Agentes Locais de Inovação, ambos do SEBRAE. Em 2020, fundou a Start9, startup localizada no Porto Digital. E para quem não conhece o Porto Digital, ele está situado no Recife. E tem como missão fortalecer o ecossistema de inovação brasileiro, ajudando grandes empresas em suas jornadas de intraempreendedorismo e inovação aberta, a partir da conexão com universidades, empresas, startups e o poder público. Reginaldo também já liderou projetos de empresas como a PQS, do grupo Petrobras, Chesf, Shell e da estatal chinesa Sinoxen. Atualmente, é consultor de inovação do grupo Queiroz Galvão, do Recife, onde atua no desenho dos processos de inovação e formatação de times para gerir e executar a inovação e a transformação digital. Trabalho este, suportado pelo software de gestão da inovação desenvolvido pela Start9. É editor, em parceria com a revista HSM Management, da publicação quinzenal Inovação do Amanhã Hoje, é especialista em gestão de TI e em Startups and Future Management pela HSM University. Atualmente, cursa gestão da informação no Departamento de Ciência da Informação da UFPE, onde coordena os projetos Calouro Humano e no Bairro Tem. É mentor no projeto Guru de Negócios da Aliança Empreendedora e também mentor de Startups da pré-incubação no Polo Tecnológico e Criativo da Universidade Federal de Pernambuco, incubadora acadêmica vinculada à Diretoria de Inovação da instituição UFA. Currículo vasto, meu amigo. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Gratidão pela gentileza desse papo que você nos concede, passando aí a sua experiência para a gente. Sem mais delongas, meu amigo, te pergunto, por que trilharam o caminho da publicidade? Como é que foi essa escolha? Por que trabalhar com inovação? Conta para a gente aí um pouco da tua história profissional, que é bem intensa, por sinal. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo Reginaldo. A palavra é sua. Primeiro, quero agradecer o convite, Saulo. O Papo no Auge é um formato de podcast que eu gosto bastante, pela diversidade de temas. E aproveitar, inclusive, para convidar as pessoas que estão nos ouvindo e que ainda não conhecem o Papo no Auge. Não deixem de incluir este podcast entre os seus favoritos. É muito massa. Vale realmente a pena. E eu vou tentar responder as duas perguntas e, ao mesmo tempo, contextualizar historicamente. Então, por que publicidade? Por que inovação? Como essas coisas se causam? Bom, vivemos um ambiente, um momento histórico, digamos assim, que a gente pode chamar de era da mídia e, ao mesmo tempo, era da disrupção. Ou seja, a combinação das duas coisas. Publicidade, sociedade e inovação. Mas o que isso realmente significa? Sentimos profundamente, o tempo todo, com muita frequência, que ocorre um processo de transição da mídia de um formato que antes era analógico e, portanto, de abrangência local, né? Dada as restrições tecnológicas, a um formato digital e cada vez mais global, onde as barreiras tecnológicas vão sendo dizimadas. A mídia impressa, por exemplo, para citar o exemplo de jornais e revistas, praticamente acabou, né? Hoje, as transmissões de TV e rádio concorrem com outras mídias, né? Em suportes que surgiram com a digitalização da mídia. A exemplo, por exemplo, dos serviços de streaming, podcasts, como esse, né? Que são em formato digital e que livraram as mídias tradicionais, inclusive a própria publicidade, das restrições analógicas. O rádio, por exemplo, deixou de depender da antena UHF física, né? Que tinha um alcance geográfico limitado. E hoje passou a ser digital, online, sem barreiras físicas. E não é só isso. A inteligência artificial, por exemplo, com uso massivo da computação, já permitiu hoje traduções simultâneas desses broadcasts, que são as transmissões online, né? As transmissões digitais. Ou seja, eliminamos não só as barreiras físicas, mas também as barreiras de idioma. E isso tudo só é possível por conta da acessibilidade da computação, que quebrou essas barreiras, né? Entre produtos, transmissões, consumidores, espectadores, telespectadores. Alguns estudiosos, inclusive, vão chamar essa era, não apenas de era da mídia, mas de era da mídia infinita. Ou seja, a era das conexões infinitas. É o que o filósofo Pierre Lévy vai chamar de sociedade hiperconectada. Essa hiperconexão entre coisas, objetos e pessoas. O professor Andy Lippmann, que é um dos fundadores do MIT Media Lab, costuma dizer que essa mudança é tão significativa que representa, em essência, uma mudança da condição humana e não apenas uma mudança tecnológica. É um processo de evolução das relações humanas e da própria espécie humana. O MIT Media Lab, inclusive, tem um papel bem pioneiro na previsão dessas transformações digitais, né? Desse processo de evolução. Eu me formei em publicidade em 2008, portanto, tem aí 13 anos, mais ou menos. Foi dentro desse contexto de profundas transformações da mídia já. Para você ter uma ideia, o primeiro smartphone lançado com o sistema operacional Android chegou ao mercado em 2008, né? Ou seja, no mesmo ano em que eu me formei. E começou a chegar no Brasil um ano depois, 2009, 2010. É curioso que eu havia feito estágio na graduação em uma agência de publicidade que já se denominava digital, por atuar basicamente com produção de publicidade digital e criação de sites. Então, essa transição da publicidade para a tecnologia e trabalhar com inovação, para mim, portanto, foi algo muito natural. Hoje, o que a gente conhece como economia criativa é justamente esse contexto da transição de mídia. Porque a mídia hoje é o que melhor traduz essa sociedade hiperconectada. A mídia e, obviamente, a publicidade aí dentro e a tecnologia são indissociáveis. Cada vez mais estão indissociáveis, né? Há uma fusão entre a tecnologia e os meios de comunicação e os meios de entretenimento. E isso tudo, obviamente, graças à tecnologia. Os smartphones hoje, por exemplo, têm mais poder computacional do que a NASA possuía quando levou o Homem à Lua. O 5G hoje, que é essa quinta geração da internet móvel, chega tranquilamente a trafegar aí 4 GB de dados em apenas um segundo. É como se a gente fizesse o download de um filme em Ultra HD, em 4K, em apenas, sei lá, um filme de uma hora de duração em apenas cinco segundos. Então, a mídia está passando e ainda vai passar por transformações muito significativas. Estamos no meio dessa transição. O design, a experiência do usuário, a migração da ideia de produto para o contexto de serviços, a consolidação de plataformas digitais como ambiente de negócio, tudo isso está inserido em uma junção de publicidade, de marketing, de comunicação com tecnologia. É o que nós podemos chamar de inovação mais radical ou, em algum momento, disruptivo. E é a computação com a comunicação que está provendo esse acesso tão rápido e em tão boa qualidade ao entretenimento e ao conhecimento. E quando a gente fala disso, a gente fala também de uma influência decisiva em como as pessoas se comportam e consomem. E, mais uma vez, a gente fala da publicidade. É o processo permanente da condição humana. E é, basicamente, o que o professor ainda defende, né? Que é um processo, realmente, de transição da sociedade. Muito bom, Reginaldo. E sobre inovação, meu amigo, se o Reginaldo Neto pode conceituá-la, o que é que ele tem a nos dizer? Como é que se gerencia a inovação? Antes de entrarmos na temática específica da gestão da inovação, vamos tentar contextualizar a inovação, né? Que parece uma palavra da moda que nos deixa, muitas vezes, confusos. E, a partir dessa contextualização, acredito que fica mais fácil compreender aonde entra a gestão nessa coisa toda. Quando eu falo em contextualizar a inovação, é porque é sempre difícil definir quando algo é inovador ou não. O que parece inovador hoje, em um ano, se tornará comum. Isso a história mostra. Então, inovação está sempre na fronteira do conhecimento. Mas, sem dúvidas, uma coisa é certa. Inovação é experimentação e fracasso. Muito fracasso. É um ciclo de fracassos. Mas tem como essência a resolução de problemas da sociedade. E por que eu digo que é um ciclo de fracassos? Porque a gente está lidando com coisas novas, abordagens novas, mesmo que sobre problemas antigos. Então, o fracasso é natural no processo. Ele é tido como algo sadio no processo de inovação. E aí, os problemas, então, estão por todas as partes. Basicamente, o que precisamos é olhar de forma diferente sobre algo que a gente já observa. Ah, Reginaldo, então você está dizendo que inovação não significa prever o futuro, construir o futuro. Eu digo que não. Não necessariamente, e muito menos nessa visão romantizada. Mas inovação é, basicamente, enxergar os problemas. Problemas que estão aí já. Que já são conhecidos de todos. É entender que a tecnologia é o último passo do processo de resolução do problema. E quando você identifica um problema, você vai contextualizar esse problema, analisar em que cenário ele ocorre. E depois disso, você está pensando em um produto, em um serviço, em uma solução para aquele problema. E só depois você define, por exemplo, qual a tecnologia que vai ser abordada, que vai ser aplicada. Entender inovação é entender, então, os desafios da sociedade e experimentar soluções em que a tecnologia é o suporte. O professor Clayton Christensen, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criou o que a gente chama de teoria da inovação disruptiva. Infelizmente, ele faleceu no ano passado. Mas o que é que ele dizia? Ele dizia, por exemplo, que a corrupção no mundo é tão ampla que não é um problema, mas uma solução. E ela deve ser encarada com essa abordagem. E o que é que ele queria dizer com isso? É que quando olhamos sobre as lentes da inovação, a pergunta que deve ser feita não é como podemos eliminar a corrupção, mas por que ela ainda persiste. No Brasil, por exemplo, temos a sensação de que a gente vive um estado de corrupção generalizada. Das menores, em coisas simples do dia a dia, como pessoas que foram fila, as maiores, corrupções mais estruturadas, que estão dentro dos poderes políticos, políticos, empresariais. E se ela persiste, é porque a sua eliminação depende de uma nova perspectiva, uma nova abordagem, que olhe o problema sobre um outro ângulo. O que insistentemente está sendo feito não resolveu o problema até hoje. Então, já nos dá pistas de que não irá resolver. E aí que entra a inovação. O Christensen fala ainda em seu livro, O Paradoxo da Prosperidade, que as nações que prosperaram nesse tema foram muito além de criar leis anti-corrupção ou dispositivos de fiscalização, por exemplo. Para ele, o combate tem como fundamento mais importante o investimento em inovação. Porque é a inovação que propicia a criação de novos mercados, que são cada vez mais digitais e globais. E quando você tem mercados que são cada vez mais digitais e globais, você elimina muitos dos processos físicos que é onde reside a corrupção, por exemplo. E aí eu vou dar um exemplo, uma coisa bem simples. Um sistema, um software, que cria uma fila de atendimento virtual, por exemplo, ou agendamento virtual, por exemplo, para um atendimento em um determinado órgão público, acabou com os subornos e a compra de fichas em filas, por exemplo. Lutar contra a corrupção, para ele, era uma espécie de caça-topeira. Aquele jogo, que você tem um martelo, a topeira sai de dentro de um buraco e você precisa acertar. O problema é que quando você acerta uma, surge uma nova topeira em outro buraco. Por quê? Porque é sistêmico, é assim a corrupção. Então, devemos trazer um outro conceito para a conversa que talvez ilustre melhor esse processo, que é o conceito da abundância. abundância, ela é uma quebra de paradigma que nos tira da escassez, ou seja, dos recursos escassos, da tecnologia cara, do acesso restritivo a bens e serviços, e nos coloca em uma era de tecnologias exponenciais, em que as organizações são tidas como dez vezes melhores, dez vezes mais rápidas, e os produtos e serviços se tornam dez vezes mais baratos. em alguns casos até gratuitos. E com isso você democratiza o acesso às tecnologias e a esses bens e serviços. Então, inovação é isso, é entender os problemas reais da sociedade, mergulhar na experimentação, persistir diante dos fracassos, e quem sabe até criar uma nova tecnologia que não existe hoje, que pode resolver até um problema antigo. E agora, onde é que entra a gestão nessa história toda? É simples, a gestão ela tem como pressuposto básico modelos, técnicas, métodos, métricas, que vão sendo aplicadas dentro desse contexto de resolver problemas. Então, digo que o inovador é aquela pessoa que primeiramente constrói uma mentalidade focada em consertar as coisas, em consertar coisas quebradas. E a gestão da inovação é como se fosse um ambiente, o laboratório, a oficina que favorece essas pessoas dentro das organizações identificarem as coisas quebradas e aí, por exemplo, os mercados saturados, produtos ou serviços que já não resolvem mais os problemas dos clientes. Então, quer dizer, a gente tem um ambiente que é cultural, que pressupõe uma mudança de pensamento e as pessoas dentro desse ambiente que precisam ser antes de mais nada inovadoras. Integrarem esse pensamento da resolução de problemas e a perspectiva de abordar problemas antigos de uma maneira diferente. Reginaldo, a gente está vivendo aí uma sanha por inovação, por criatividade, sobretudo nestes tempos caóticos. Pergunto, as empresas brasileiras, a partir da tua experiência, estão preparadas para inovar? Se falarmos do Brasil, acredito que há uma maturidade muito mais sólida hoje do que há 10, 5 anos atrás. Mas falar em inovação é falar de desafios que são significativos realmente. Então, especialmente em razão da burocracia corporativa, da burocracia do Estado brasileiro, onde a cultura dos negócios conservadores acaba traduzindo um cenário de baixo investimento. então, olhando ainda sobre a perspectiva do Estado, por exemplo, a pesquisa científica, que é majoritariamente conduzida das universidades e instituições públicas, não é tão direcionada para a solução de problemas como poderia ser. Não é uma ciência tão aplicada como deveria ser. Inovação aberta, portanto, ainda é uma palavra que assusta muito dentro dos laboratórios e departamentos das universidades federais. Do outro lado, nas empresas, há ainda uma ideia de que investir em inovação significaria estar drenando os recursos da empresa que normalmente são escassos com algo que não é estratégico. Então, é uma visão muito míope. Os números mostram isso. Uma pesquisa realizada pela Global Innovation Index publicada em 2019 coloca o Brasil, por exemplo, na lanterna entre os países dos BRICS. Se a gente considera ainda os países mais ricos, o Brasil vai lá para baixo. E isso a gente está falando sobre investimento em inovação. Para ter uma ideia, o Brasil investiu naquele ano menos de 1,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, fica muito difícil você criar um ambiente de sinergia, de inovação permanente quando você tem um investimento muito aquém do mínimo necessário. mas, por outro lado, a gente possui dezenas de parques tecnológicos, um ecossistema que vem se fortalecendo ano após ano e esses centros, a exemplo do Porto Digital aqui do Recife, cumprem esse papel que podemos chamar de evangelizadores da inovação, evangelizadores dessa dinâmica, pois estão em permanente diálogo com o poder público, com a academia e principalmente com o mercado, trazendo os problemas do mercado para esse arranjo. É como se a gente tivesse a aplicação prática do conceito da tríplice hélice da inovação, que é um conceito que surgiu ainda na década de 90. De um modo geral, há também a questão da educação como um fator crítico. Isso também está muito associado à política de Estado. Quando falamos em empresas preparadas para inovar, estamos falando de pessoas, essencialmente de pessoas e não de máquinas ou recursos financeiros. Então, a questão mais importante e um pouco mais complexa de resolver é a qualificação das pessoas, é a qualificação dos profissionais brasileiros do futuro, assim como também dos empreendedores, que são a essência dessa nova economia digital. Uma empresa só pode assumir uma cultura de inovação se as pessoas que lá dentro estão conduzirem esse processo. Então, a gente tem ainda um trabalho significativo na educação, em como conduzir a educação para esse novo ambiente que é digital e que é global. Surfando aí na tua resposta, como é que as organizações brasileiras podem ensejar uma cultura de inovação sob seus tetos, ramificando também para fora de seus muros? A inovação é um exercício permanente que vai sendo aprimorado com o uso, com a prática, digamos assim. E quando estamos falando em uma mudança de mentalidade, de cultura, de estratégia, então precisamos pensar em um processo progressivo. Eu digo, fazemos o gancho com a pergunta anterior, inclusive. Qualquer empresa pode começar hoje a inovar. Quando falamos em inovação empresarial, resumimos em três horizontes básicos. que seriam as inovações incrementais, ou seja, é o primeiro passo, o passo em que a empresa pode dar. Depois a gente entra na inovação de sustentação e por fim a inovação disruptiva ou radical. Essa última é muito mais difícil, muito mais cara e leva muito mais tempo, pois tem como premissa a criação de algo completamente novo, podendo ser inclusive a criação de um novo mercado que ainda não existe. Então, quando falamos em inovação dentro de casa, e além dos muros, falamos basicamente do que conhecemos como inovação fechada, que é o modelo tradicional que está associado basicamente ao horizonte da inovação incremental. Nesse modo, a empresa busca inovar com seus próprios recursos, com seus colaboradores, com a sua própria infraestrutura, e isso significa conduzir o processo do começo ao fim, da pesquisa à comercialização de um produto novo, por exemplo. Já a inovação aberta, que vem do inglês Open Innovation, uma organização que queira encontrar uma solução inovadora para um problema pode, por exemplo, contratar profissionais de outras empresas, trabalhar em parceria com outras empresas, com pesquisadores, com academia, com membros do poder público, e startups. Startups têm uma característica interessante, porque elas surgem extremamente focadas em um mercado, extremamente focadas em resolver um determinado problema e elas conseguem fazer isso de forma muito mais rápida e mais barata. Quer dizer, eu tenho um gargalo na minha operação, por exemplo, um conjunto de problemas e eu procuro então uma solução fora da empresa. Isso se justifica porque eu vou atrás de um especialista que fará mais rápido, mais barato e com muito mais qualidade. Nesse modelo, o horizonte de sustentação está presente e em alguns casos podemos até encontrar inovação disruptiva também. Então, basicamente, eu considero que as empresas podem não estarem preparadas para essa abordagem, mas iniciar um processo de inovação é para qualquer empresa, porque é um processo, é um processo de amadurecimento, é um processo de mudança cultural. E não só podem, como devem. Bacana, meu amigo Reginaldo. Vamos falar também sobre startups. O que é uma startup? Qual é a importância dela para o ecossistema de inovação do Brasil? Startups possuem como características fundamentais serem empresas extremamente enxutas, ágeis, focadas em aplicar tecnologia para resolver problemas de forma mais rápida, preferencialmente mais barata. Os grandes disruptores do mercado são as startups, ou seja, a maior parte dos novos negócios foram criados por startups, como, por exemplo, o Airbnb, que mudou o modo como as pessoas se hospedam, a Netflix que sepultou as locadoras e está criando um novo modo de produzir filmes, inclusive com o uso de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, a inteligência artificial por trás da Netflix já consegue escrever um roteiro com chances de sucesso muito maiores do que em um modo tradicional. E os roteiristas apenas ajustam esse roteiro. Isso já é realidade hoje. Então, elas conduzem aquele processo de inovação radical que eu citei. Situam-se entre os negócios mais incertos que existem. Daí, encontramos várias camadas de investimento que acompanham cada uma das fases dessas empresas. Exatamente pela dinâmica que elas possuem. Então, por exemplo, a gente tem o chamado investimento anjo que está lá atrás ainda na proteção da ideia ou nos primeiros protótipos do negócio. depois a gente entra no que a gente pode chamar de investimento semente que é quando essas empresas startups já possuem um modelo de negócio mais claro e já são capazes de faturar. Elas já emitem nota então elas têm uma capacidade de tracionar que é o termo que a gente usa para designar as startups que têm um potencial de crescimento. e aí temos vários outros modos de investimento como capital de risco que normalmente acontece na compra de parte dessas empresas. Então, os investidores de risco apostam comprando parte dessas empresas que ainda estão em fase inicial de operação na maioria das vezes mas que demonstram alto potencial de crescimento. claro a gente tem uma a gente costuma ver as visões muito romantizadas também das startups né e é por exemplo de que são disruptoras de mercado e que são extremamente inovadoras e não é bem assim não é toda startup que é disruptora né na verdade a grande maioria não é então uma pesquisa inclusive publicada no início de 2020 se eu não me engano realizada pela Associação Brasileira de Startups e pelo Porto Digital aqui no Recife revelaram por exemplo que das startups vinculadas ao Porto Digital em torno de 70% delas sequer faturavam ou tinham um faturamento ínfimo ou seja ainda não estavam verdadeiramente no mercado isso é um grande sinal de alerta porque não dá para saber se o problema é que estamos criando soluções tão inovadoras que o mercado ainda não consegue absorver ou se na verdade não estamos resolvendo absolutamente nenhum problema lembra que eu falei que inovação tem como pressuposto a resolução de um problema e tem a tecnologia a computação o uso da computação com o caminho para isso para a resolução desse problema então algo está errado nesses números e nos revela um ambiente que é preocupante tem aquela história inovar é resolver problemas do mundo real então essas startups elas são extremamente importantes para o ecossistema assim como incubadoras aceleradoras porque esse arranjo é o que propicia a conexão da pesquisa com problemas reais do mercado por exemplo nós lá no polo de tecnologia e criatividade da UFPE por exemplo e você Saulo também comentou conhece bem essa dicotomia digamos assim quer dizer a gente tem soluções extremamente bem elaboradas do ponto de vista científico startups que estão nascendo dentro da UFPE que tem um poder tecnológico de conhecimento muito avançado mas existe uma imaturidade muito grande ainda de perceber como isso de fato dialoga com os problemas reais do mercado da sociedade então uma incubadora uma aceleradora tem esse papel também de fazer essa conexão de aperfeiçoar esses modelos de negócios para que eles de fato consigam entender bem qual é o mercado que eles pretendem atuar entender bem qual o problema que se pretende resolver então o ecossistema de inovação como um todo ele é extremamente importante para o país para qualquer país porque ele é o que conduz esse processo de inovação mais radical mais disruptiva é claro a gente tem que fugir daquela visão romantizada das coisas por exemplo ficar contando quantos unicórnios o país fez em determinado ano quer dizer unicórnio são aquelas startups que chegaram num sucesso extraordinário criaram um negócio extraordinário e que já estão faturando na casa de um bilhão então são chamados são chamados unicórnios mas unicórnios são raros unicórnios são resultado de um processo então a gente não pode olhar para as startups criar startups incentivar o surgimento de novas startups com a visão de que elas vão se tornar unicórnio porque resolver problemas é que deve ser o foco principal o crescimento a escala o tamanho vai se dar obviamente se o tamanho do mercado for realmente aquele que se espera se o time que conduz a startup conseguir reunir as expertise necessárias para isso e mais do que isso se tiverem acesso ao capital de investimento porque você não tem como levar uma empresa uma startup a faturar bilhões sem que por trás você não tenha investimentos extremamente significativos não tem como uma pequena empresa uma operação pequena escalar ponto de faturar bilhões sem que haja investimento sem que haja aporte de capital de risco por exemplo Reginaldo o discurso empresarial atual é favorável a novas tecnologias a gente vê o Porto Digital do Recife por exemplo ratificando a necessidade de formarmos mais profissionais da área de TI para o mercado e aí eu te pergunto você que é da área de TI a quem servem esses discursos será que não há um lobby excessivo de grandes organizações que lidam diretamente com tecnologia de ponta e aí que ditam o que o mercado deve ou não fazer o que impacta na sobrelevação de determinadas profissões em detrimento de outras menos favorecidas indo além e aproveitando o gancho da pergunta que te fiz sobre startups mas ainda dentro da série dos discursos e do poder ensejado por esses discursos até que ponto não há uma relação predatória de grandes empresas para com startups ou seja candidatos e candidatas a grandes organizações funcionando aí como segundo motor de empresas já bem estabelecidas no mercado é Saulo existe uma grande discussão ética de regulação e de tutela do Estado em diversos aspectos que envolvem inovação e força de trabalho precisaremos eu acho que de um episódio só para falar disso mas é preciso que a gente compreenda também que esse é um caminho sem volta o futuro é para quem tem capacidade de se adaptar e aprender com as mudanças que estão surgindo o número de famílias da pobreza cadastrada pelo governo hoje por exemplo já supera a casa dos 14 milhões é o maior número eu acho que desde 2014 se eu não me engano segundo o próprio levantamento do governo o desemprego pode chegar a 17% dos brasileiros ainda neste primeiro semestre essas projeções estão sendo feitas pelo sistema bancário pelo sistema financeiro nacional é claro que temos um problema concreto com a condução da nossa economia com as decisões políticas estapafúrdias e a má gestão da pandemia por exemplo mas esses números são ainda mais preocupantes porque temos como enxergar não temos como enxergar na verdade um cenário de retomada que seja capaz de recuperar essa perda e as projeções de deslocamento de força de trabalho são ainda mais preocupantes há projeções por exemplo da consultoria americana McKensen que apontam que mais de 15% dos brasileiros estarão procurando emprego nos próximos 15 anos ou seja se a gente somar esses 17% de desempregados com mais 15% de brasileiros que estarão sem emprego em 15 anos a gente está falando aí de pelo menos 30 a 35% de brasileiros sem emprego as fábricas hoje estão cada vez mais robotizadas recentemente aqui em Recife para citar um exemplo bem prático acompanhamos uma disputa judicial que eu nem sei qual foi o desfecho em decorrência da adoção de sistemas digitais que substituem os cobradores de ônibus ou seja mais desemprego e olha que o Brasil é extremamente deficiente quando o assunto é a adoção de tecnologias países mais desenvolvidos terão uma força de trabalho ociosa ainda maior por quê? porque eles investem muito mais em tecnologia e investem mais rapidamente então isso é um problema global é um problema estruturador digamos assim então quando falamos em educação e formação de profissionais do futuro a gente tem que observar esse cenário não dá para falar apenas em profissionais de tecnologia é preciso entender quais são os elementos fundamentais de cada uma das profissões e como essas profissões se darão nessa nova sociedade que precisa e as formações profissionais então precisam incorporar determinadas competências que hoje não incorporam isso é inegável assim como é inegável também que o mundo em construção é um mundo programável a ciência e a tecnologia de fronteira quer dizer a gente está lidando realmente com computação massiva já há startups na Europa por exemplo produzindo carne feita em laboratório e essa carne ela tem gosto de carne ela tem cheiro de carne ela tem a mesma textura de uma carne bovina mas ela não é carne tem as mesmas propriedades de uma carne bovina mas não precisou de um único boi de um único gado nem de pasto nem de abate nem de ração já imaginou o tamanho dessa cadeia produtiva quantos profissionais terão seus empregos perdidos e se a gente está falando apenas de uma cadeia a saída realmente não é fácil como disse Vilmeira tudo está se transformando em software e você ou aprende a programar ou programa ou profissional do futuro é um profissional que sabe programar é um profissional que entende as particularidades de um determinado setor da economia e então consegue a partir do uso massivo de tecnologia resolver aquele problema ou essas pessoas serão programadas como disse Vilmeira isso faz todo sentido isso faz todo sentido por quê? porque eu não vejo que seja necessariamente um lobby das grandes empresas de tecnologia para atrair mais profissionais ou para direcionar a formação profissional para atender essas demandas por quê? porque a gente tem que abstrair a ideia de que os profissionais do futuro são apenas programadores como a gente conhece hoje até eles os programadores serão substituídos em um determinado momento pela inteligência artificial que poderá criar milhares de linhas de código de forma mais rápida e sem bugs então fica claro que há uma necessidade de destinação de um número crescente de trabalhadores para pesquisa e desenvolvimento de uma maneira muito mais ampla hoje costumo dizer que o maior desafio de qualquer nação é conduzir processos de inovação associados à educação especialmente em países como o Brasil é criar a tecnologia do amanhã de modo que as ciências sociais por exemplo do futuro sejam possibilitadas pela computação ou seja globalmente ainda temos desafios como pobreza doenças geração de energia e tudo isso combinado ainda com questões de sustentabilidade ambiental então quando falamos em inovação devemos falar primordialmente desculpe em inovações sociais suportadas pela computação e não o contrário porque a computação o uso massivo de tecnologia não tem fim em si mesmo assim como os profissionais programadores digamos assim no paradigma que a gente conhece hoje não tem fim em si mesmo mas a sociedade de um modo geral em relação às características predatórias de grandes empresas dentro do ecossistema como você falou seja pela aquisição ou eliminação eu vejo muito mais como uma etapa de amadurecimento sabe Saulo do próprio ambiente de inovação do país quando você tem grandes empresas consolidadas que lideram mercados tradicionais é muito mais fácil para elas eliminarem novos entrantes eliminarem as startups que possuem que ainda não possuem as condições de competição mas veja isso se dá basicamente por um motivo além obviamente dessa baixa maturidade do setor que eu falei e qual é esse motivo se pegarmos os 10 15 setores da economia globais encontramos características muito diversas de elementos do que a gente pode chamar de transformação digital o que eu quero dizer com isso temos setores que foram extremamente disruptados como por exemplo a indústria do entretenimento o que significa isso novos jogadores criaram novos mercados dentro de um ambiente tradicional a Netflix por exemplo mudou a forma como a gente consome entretenimento mudou significativamente a forma de produzir filme de distribuir filme os jogos eletrônicos é um outro grande exemplo apenas um game que é o Fortnite faturou em 2019 praticamente 2 bilhões de dólares então a gente está falando de um mercado extremamente dinâmico que é esse mercado do entretenimento e essa turma faz parte de um ambiente de altíssima competitividade com muita inovação radical trabalham firmemente a ideia de revolucionar o próprio mercado é o que a gente diz que a empresa ela cria o mercado no futuro ela mesmo destrói aquele mercado para criar um novo mercado essas são empresas extremamente disruptivas nesse cenário é muito difícil que um grande player atue como um predador por exemplo por quê? porque a capacidade financeira não é um fator preponderante nesse caso a gente não tem por exemplo a indústria de Hollywood que é uma indústria muito poderosa a gente não viu a indústria de Hollywood acabar com a Netflix por exemplo é o contrário agora quando a gente fala em setores de baixa transformação digital como por exemplo a construção civil em que raríssimas as inovações ameaçam disruptar o mercado disruptar significa eliminar um mercado estabelecido para criar um novo é muito mais fácil de agir de forma predatória por quê? porque ali o poder da corporação ele é preponderante o poder financeiro a estrutura financeira é muito preponderante e ainda tem também as questões que a gente falou lá atrás quando a gente liga a corrupção por exemplo grandes empresas dominam o mercado porque o sistema foi criado para ser assim os próprios mecanismos de licitação os próprios mecanismos de contratação de empresas tem alguns pressupostos que favorecem o tradicionalismo então essa coisa da grande empresa atuando como predadora é uma fase e ela vai ainda estar presente por muitos anos nesses setores que são que possuem uma dinâmica de transformação digital menor pelo menos esse é o meu ponto de vista de um modo geral quando a gente olha para o horizonte Reginaldo a gente entende que as organizações vivem em um ambiente complexo caótico e incerto e a pandemia do novo coronavírus deixou ainda mais patente esses atributos e como é que você enxerga a gestão da inovação para onde caminhamos quando tocamos nesse assunto inovação vai ser um tema recorrente no chão das empresas certo essa eu vou tentar responder de forma bem objetiva resumindo inovação já é tema urgente exatamente por conta de todo o cenário que conversamos inovação calçada em uma estratégia ou melhor uma estratégia calçada em inovação já é a agenda do dia a pandemia revelou isso com muita clareza vivemos um ano de intensa transformação digital até mesmo dentro das nossas casas há quem diga que aceleramos em 10 anos o futuro do trabalho as relações profissionais passam a ser híbridas o que podemos chamar de fisgital que é a junção do físico mais o digital e como engajar o consumidor por exemplo que pesquisa online mas só compra no físico é um desafio o consumidor passou pelo online em algum momento mas a compra só foi feita no físico essa abordagem serve para praticamente tudo a educação o trabalho de um modo geral e a gestão da inovação ganha essa dimensão também não é apenas a gestão de um portfólio de projetos ou a condução do desenvolvimento de uma tecnologia mas é a gestão dessa nova cultura um ambiente que está sendo acelerado e provocando mudanças na forma de trabalho de estudo e principalmente do consumo e chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge hoje conversamos com o publicitário empreendedor consultor de inovação e mentor de startups Reginaldo Neto Reginaldo quero muito te agradecer por sua fala e por trocar essa ideia com a gente um papo super relevante e que nos trouxe certamente muito aprendizado gratidão demais meu amigo como nossos ouvintes podem aí te encontrar para trocar ideias sobre gestão sobre inovação sobre startups sobre empreendedorismo e como última gentileza que livros você indica para quem quer se aprofundar na temática da gestão da inovação ou livros com outras temáticas primeiro eu quero agradecer pela conversa e eu espero que tenham contribuído um pouco e eu recomendo fortemente duas obras que servem para ajudar a refletir sobre essa sociedade bem paradoxal que é a sociedade da inovação dentro dessa era da disrupção e exatamente esse o título do livro o paradoxo da prosperidade como a inovação é capaz de tirar nações da pobreza esse é um livro do professor Christensen e a outra obra que eu acho que é bem importante também e eu li recentemente é Mindset da Disrupção porque algumas organizações se transformam e outras falham da Charlene Lee e ela vai dando exatamente as pistas vai construindo uma análise baseada nas pessoas como é que eu mudo a mentalidade dentro das organizações e qual é o poder dessa mudança de mentalidade quando a gente fala de disrupção então ela vai dizendo vai tentando traçar quais são os elementos chaves que favorecem as transformações dentro de algumas organizações e por outro lado a ausência desse Mindset de disrupção que promovem as falhas então eu acho que essas duas obras são fundamentais para entender esse contexto que é um contexto global e é um contexto que envolve desafios globais então mais uma vez obrigado e aquele grande abraço meu amigo e lembra vocês que nos escutam estamos nas plataformas agregadoras de podcast no Spotify no Google Podcast na Apple Podcasts e na plataforma da Anchor nos sigam curtam compartilhem nossos áudios afinal conhecimento precisa ser propagado lembrando também que estamos no YouTube se inscrevam no nosso canal e também compartilhem nossos vídeos um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio e até o próximo vídeo